Nessa sexta-feira, após a notícia de que a cunhada havia sido vencida pela covid-19, o caxiense José Queiroz fez um desabafo e, bastante emocionado, se dirigiu aos caxienses para pedir a colaboração de todos no enfrentamento à covid-19 e, principalmente, que todos possam ajudar os profissionais de saúde, que estão exaustos no sentido de frear a disseminação da doença junto à população. Ele estava em frente ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. Ele lembra que muitas pessoas não querem usar a máscara e estão pagando um alto preço. Obrigado! É bonito isso! Está vivendo todo mundo no milagre! Os enfermeiros, o médico, o assistente, estão tudo no milagre! Não vão voltar comigo prefeito, voltar comigo governador, o presidente não, a culpa é nossa! E não fiquem em casa de RQ1! Tem que morrer, não dá família! Tem que morrer! Está valendo o Mago Coré que é prova de bala e ninguém quer voltar na cara por quê? José Queiroz falou também que não adianta as pessoas saírem culpando uma ou outra pessoa, se não conseguem fazer a sua parte. E destaca que nem mesmo o dinheiro tem valor diante da situação atual em que a pandemia chegou. Ou seja, cabe à população dividir a responsabilidade com os gestores públicos e os profissionais de saúde para que todos saiam ganhando. O pedido dele é um alerta para as pessoas que não estão valorizando o bem mais precioso de todos. A família. O que merece morrer, não morre não! Agora, a pessoa que ajuda, não vai! O pessoal do hospital aqui está se matando, faça ocorrer todo mundo! Está todo mundo vivendo um milagre, cara! Ajuda eles! Eles precisam! É fim da gente, cara, pelo amor de Deus! Se cuida! Toma medicação que for! Mas ajuda! Pelo amor de Deus! Pelos pais de vocês, pelas mães, ajuda! Não adianta ter o melhor médico do mundo! Não adianta ter o melhor enfermeiro do mundo! Se a gente não dá essa ajuda, não! Cada um toma de conta do seu bolso! Se isso aqui pra vocês vale muito! Se isso aqui pra vocês vale muito! Isso aqui não compra a vida, não! Isso aqui não compra a vida, não!